Boa tarde, presidente, vereadores, público. Hoje é um dia muito especial, um dia de agradecer, agradecer cada voto. Esses 504 votos, para mim, significam muito, mas muito, muito, muito mesmo. Entrei pela porta da frente, de mãos dadas, com aqueles que não soltou ela, mesmo tendo pessoas influentes pedindo para soltar. Eu tenho uma gratidão tão grande por esses votos, porque os votos que eu tive foram votos de confiança, votos trabalhado, votos de pessoas que acreditam numa Guaira melhor, em políticas públicas para quem realmente precisa. Os meus votos são os votos, não estou dizendo que os dos outros não são, mas os meus são muito importantes, são aqueles que realmente amam os animais, entendem que pessoas carentes precisam de políticas, entendem que os idosos, que as crianças precisam de atenção diferenciada. Não com só um afeto do vereador, de um amor e carinho, mas de políticas. E eu venho aqui dizer muito obrigada, Guaíra, por acreditar em mim novamente e não soltar da minha mão. É muito importante cada voto que vocês me deram de confiança para que eu continuasse aqui. Foi difícil. Uma eleição é muito difícil, mas uma reeleição é muito mais. E é, sabe por quê? Porque dentro do teu próprio grupo tem pessoas tentando te tirar. Simplesmente porque você quer fazer a diferença. Só por esse motivo. É doído. É doído você saber que pessoas que você considerava estar do seu lado, não estavam. Mas eu estou aqui, gente, graças a vocês que acreditaram no meu trabalho. E não na Karina, porque ela é boazinha, querida, ou amiga do fulano, do ciclano, não. No meu trabalho, na minha mudança, na minha política. E é essa que eu vou continuar fazendo aqui. Eu não tive apoio de secretaria, de prefeito, de amigos políticos, amigos grandes. Eu não tive nenhum apoio. Inclusive financeiro foi bem difícil. Bem difícil mesmo. Até para o que foi prometido. Mas eu consegui. Graças a Deus e a vocês. E eu sou tão grata a Deus, porque Ele não me largou em nenhum momento. Ele sabia a minha intenção. E foi Ele que me cuidou todo esse tempo. Por isso que eu me mantive. Porque eu tenho certeza que se eu não tivesse Deus no meu coração, eu não estaria aqui. Porque tentaram de tudo para que eu não estivesse. Esses votos que vocês me deram de confiança para estar mais uma vez, é uma responsabilidade maior ainda. Mas eu aprendi muito. Meu Deus, como eu aprendi. Quando saiu o resultado da eleição, eu confesso que foi um misto. Um misto de sensação. Decepção, gratidão, enfim, várias coisas. Porque ver pessoas sendo eleitas e outras não sendo eleitas, e algumas que você sabe que mereceriam estar aqui, e não vão estar. Porque outros que talvez fizeram uma política, um jogo diferente, entraram. Mas aí está a política. E foi isso que eu aprendi. Que não se confia em todos. Mesmo aqueles que você pensou que eram de confiança, talvez eles não sejam. Então hoje, eu acredito naquele. Deus. O resto. E na minha família. Não poderia dizer minha irmã, minhas irmãs, minha mãe, meu pai. Meus amigos do grupo Vida Animais. Não aqueles que estão lá dentro do WhatsApp. Não, esses não. Tem vários ali que nem se importam com animais e estão lá. Eu estou falando dentro do grupo dos animais, daqueles que amam de verdade, assim como eu. E que se importam com a vida deles, realmente, entendeu? E não só em política, para fazer um videozinho e tirar uma foto. Não. Estou dizendo esse não. Estou dizendo aquele que se importa com a vida dele. Assim como eu faço. Que eu não me importo, que meu jardim de inverno tem cachorro, meu banheiro também tem. Muitas críticas eu recebi por esse motivo. Muitas risadas da minha cara eu tive. O meu grupo, eu tive vários grupos fazendo aquele videozinho. Olha, ela votou contra, a favor do aumento do salário. Claro. Você já viu um funcionário bom não ir lá no patrão e falar, eu mereço um aumento do salário? Eu não tenho esse problema. Se eu trabalho, eu quero um aumento do salário. Quem não trabalha e ganha pouco, eu acho que está tudo bem. Está tudo bem. Lutei. Usaram minha cara várias vezes. Debocharam. Riram. Tiraram o sarro de todo o meu trabalho com os animais. E sabe o que eu me importei? Nem um pouco. Sabe por quê? Porque eu fiz de verdade. Porque foi de coração. A minha luta é real. Não é falsidade. A minha luta política não é politicagem. Eu não estou aqui para defender prefeito, defender o amigo. Eu estou aqui para defender o povo. É isso que eu vou continuar fazendo. E eu nem precisaria fazer esse discurso. Olha, já acabou. Né? Não vou ganhar mais votos agora. Esse discurso é real, gente. Esse discurso é do meu coração. Eu quero uma guaira melhor. De verdade. Para todos que precisam de políticas públicas. E é por isso que eu vou continuar lutando. E no próximo, eu já entendi muita coisa desse jogo sujo. Muita coisa. Que eu não gostaria de ter entendido. Mas eu entendi. E vai ser diferente. Vai ser muito diferente. Não que a Karina vai se tornar uma sujeira igual muitos foram. Não. Jamais. Mas agora eu sei lidar com essa sujeira. E é isso, gente. Gratidão é o que eu sinto pelos meus 504 votos de quem não soltou a minha mão. Mesmo tendo pedido grande. Pedido de gente forte. Larga. Larga. Todas as fotos que eu postava, ia gente na casa das pessoas. Não vota nela. Vota no fulano. Acredita? E eu burra postando as minhas fotos. Até que teve uma hora que falaram, falaram, falaram. Falei, vou parar de postar as fotos com meus eleitores, né? Tem muita gente correndo atrás deles e tentando tirar o meu voto. E muitos foram. Muitos saíram. Muitos deixaram de votar em mim. E não tem problema. Eu estou aqui. Obrigada, Guaíra. Obrigada. E vamos lá. Que a luta só começou.